O vídeo de hoje é feito para quem gosta de investir em empresas do setor elétrico, um setor muito importante aí para o nosso dia a dia. Gostou dessa, né? Gostou dessa? Você vai gostar muito desse vídeo em que eu vou te revelar algumas empresas do setor elétrico que eu não invisto. Exatamente, empresas que eu não invisto, não estão nem perto de estar na minha carteira atualmente. Eu vou te explicar também o porquê, porque assim eu tenho certeza que você vai começar a entender o que está por trás de um processo de tomada de decisões, vai ser um investidor melhor, com mais resultados e vai conseguir conquistar uma vida com muito mais tranquilidade graças a isso. Então presta muita atenção nesse vídeo, te inscreve no canal, clica no sininho, deixa o dedo no like, assim o vídeo chega a mais e mais pessoas. E também comenta aqui quais empresas do setor elétrico você investe, se é que você investe, para a gente ter uma troca bem legal aí entre os clubistas. Tamo junto! Só para dar contexto, tá? Eu tive essa ideia de vídeo porque eu sei que vocês adoram investir em empresas do setor elétrico. Gostam muito por quê? Porque esse é um setor bastante resiliente, que historicamente é repleto de boas pagadoras de dividendos, né? Dá só uma olhada aí no dividend yield dos últimos 12 meses de várias empresas do setor elétrico e que, portanto, muitos de vocês têm ações de empresas do setor elétrico. E esse é o ganho de perfeito para eu te explicar como é que funciona a minha estratégia de investimentos e no que ela é diferente do normal. Ela começa sendo diferente pelo fato de a gente não fazer uma análise setorial ou uma análise macro antes de escolher lá no limite as empresas. Esse tipo de análise setorial, macro, estilo de análise top-down, a gente não segue aqui no Clube do Valor. Eu não acredito que seja o melhor, por isso eu não sigo. O que eu sigo aqui é um método de análise bottom-up, que vem de baixo, começa olhando para as empresas em si e aí monta a carteira com empresas que estejam muito baratas. Eu já vou te explicar mais sobre isso. Mas antes eu vou te falar que eu não tenho ações da Eneva. A Eneva, para quem não sabe, é uma empresa de geração de energia elétrica, exploração e produção de hidrocarbonetos. Ou seja, ela produz energia elétrica a partir do gás natural. Ela tem um parque de geração térmica com 2.2 gigawatts, que representa aproximadamente 6% da capacidade de geração térmica do país. Ela é a maior operadora privada de gás natural do Brasil, com uma capacidade de produção atual de 8.4 milhões de metros cúbicos por dia. Ela atualmente opera 11 diferentes campos de gás natural e possui contratos de exploração e produção de hidrocarbonetos em mais de 64 mil quilômetros quadrados. Ela opera no chamado modelo R2W, com integração total, desde a exploração de gás natural até a comercialização de energia gerada. E olhando para os destaques financeiros da Eneva, o que a gente vê? A gente vê algo mais ou menos assim. Um crescimento da receita líquida em 2021 contra 2022. Um crescimento no EBITDA, ou seja, ela está em fase de crescimento. E está ganhando também a confiança de agências de risco. A FIT elevou o rating da Eneva recentemente para a A+, com perspectiva estável. Isso basicamente significa que a FIT, uma agência de classificação de risco, está falando para os investidores. Galera, é seguro aí investir em títulos da dívida emitidos pela Eneva, que é um sinal de que a empresa tem boas métricas em relação ao endividamento e a geração de caixa. Mas com tanta coisa boa, a empresa está crescendo, gerando EBITDA, rating alto, por que eu não invisto nela? Enfim, vai parecer um paradoxo, mas é um pouco por causa disso, um pouco pelo fato de ter muita coisa boa acontecendo. Não porque eu faço uma análise qualitativa, não porque eu pensei para mim aqui Eneva está no preço justo, mas sim porque eu seleciono as ações mais baratas da bolsa para a minha carteira, para a carteira dos meus clientes. Quem não me conhece, meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou gestor profissional de investimento. E nesse método, eu não coloco análises qualitativas, eu apenas compro 20 ações muito baratas para a minha carteira, olhando apenas números. Um método de investimento chamado de análise quantitativa. Eu vou ensinar esse método na minha aula do Sui Experience. Sui Experience é um evento online gratuito, que vai rolar dos dias 25, 26, 27, 28 de abril. E para quem tiver registrado, registra gratuito para poder participar e aprender como investir em renda fixa, em fundos imobiliários, em ações comigo e com o time do Clube do Valor. Você não pode perder, então aperta aqui para participar. Mas o fato é que a minha estratégia, num grande resumo, ela envolve você pegar todas as ações, colocar alguns filtros, como filtro de negociabilidade, filtro de resultado operacional, filtro de recuperação judicial, tirando empresas de recuperação judicial e a partir daí comprando empresas com maior Earning Yield. Quando eu falo Earning Yield, eu me refiro à métrica de Earning Yield apresentada nesse livro, The Little Book That Beats the Market, livro escrito pelo gestor norte-americano Joe Greenblatt, que mudou a minha vida, mudou a forma com que eu invisto em ações e, consequentemente, mudou a forma com que milhares de clientes e alunos do Clube do Valor também investem, porque a gente segue uma estratégia muito parecida com a desse livro. Essa estratégia quantitativa criou um ranking de ações, nesse ranking não está em nevoa e não está também a segunda empresa que eu quero citar aqui, que é a Light, de código LIGT3. A Light é uma empresa privada de geração, distribuição, comercialização e soluções de energia elétrica com sede na cidade do Rio de Janeiro e que atualmente teve bons resultados ali no quarto trimestre de 2021. E que atualmente teve esses resultados ali no quarto trimestre de 2021, com uma queda no lucro, segundo a empresa impactado por efeitos não recorrentes, mas que acabou fazendo com que as ações sofressem e a empresa sofresse rebaixamento de recomendação, como mostra essa imagem na tela. Na minha estratégia de olhar as ações mais baratas da Bolsa, ranquear essas ações, a Light está na 87ª posição, ou seja, existem 86 ações mais baratas do que ela, então eu só teria ações da Light se eu investisse em 90 ações, o que não é o caso. Deixa eu te falar sobre a terceira ação aqui do setor de energia elétrica que eu estou longe de ter. Estou falando aqui de uma empresa que é uma companhia integrada de energia que se apresenta em três segmentos de estratégia de atuação. Redes, com distribuição e transmissão, renováveis, com geração eólica, hidrelétrica e solar e liberalizado, geração térmica e comercialização de energia. Uma empresa que exerce suas atividades em 18 estados e também no Distrito Federal e que tem uma área de cerca de 841 mil quilômetros quadrados de concessão. Ela tem cinco distribuidoras que atendem aproximadamente 15,3 milhões de famílias e leva energia a 37 milhões de pessoas. Que coisa nobre. Essa empresa atualmente está crescendo na função de lucro líquido ajustado, um crescimento de 70% ao ano desde 2017, mas cujo volume de energia distribuída está ali estável. Um pequeno recuo de 1,3%. Essa empresa aqui, para quem não sabe, ela é a Neo Energia. E segundo o método aqui do Clube do Valor, ela é a 47ª empresa mais barata da Bolsa. Lembrando, é claro, que são empresas que eu não invisto hoje enquanto eu gravo esse vídeo. Como elas estão longe ali de estar entre as 20 mais baratas da Bolsa, elas estão distantes de receber meus investimentos. Mas o mercado dinâmico, quem sabe, daqui a um ano, daqui a um ano e meio, não posso ter participação nela. Você vai saber se tiver um método claro para a seleção de ações. E para ter um método claro, você precisa me seguir aqui, clicar no botão de inscrição, clicar no sininho. Você precisa compartilhar. Se você tem método claro ou não, deixe aqui nos comentários, é muito importante eu saber. E é claro, se inscrever no Sui Experience. Te vejo lá.